Levanta com o pé direito porque o esquerdo dá azar Não com medo de frente ao espelho, pra tua boca não entortar Se cruzar com o caco preto Veja o amuleto, faça um creme em cruz Bata em bangalão três vezes Galho de aguda, briga de guiné Mais bandalho grande e trazer a gente Galho de aguda Galho de aguda, briga de guiné Super de sol, é isso Espetalho grande e trazer a gente Levanta com o pé direito porque o esquerdo dá azar Não com medo de frente ao espelho, pra tua boca não entortar Se cruzar com o caco preto Veja o amuleto, faça um creme em cruz Bata em bangalão três vezes Galho de aguda, briga de guiné Vai soltar o grande e trazer a gente Galho de aguda, briga de guiné Vai soltar o grande e trazer a gente Não paga os pés da menina solteira, assinando a louça em casa Sexta-feira, treze, não saia de casa Nem tem pés e pés e Por favor, seu moço, não passe debaixo da caliscada Se tiver mandiga na encruzilhada, é mandiga quente Galho de aguda, briga de guiné Faz pantalho grande e trazer a gente Levanta com o pé direito porque o esquerdo sempre dá azar Não comete o dente do espelho pra sua boca não entortar Se cruzar com o vinho preto E aí? É? Veja o amuleto, faça o creme em cruz Bata em bangalão três vezes Galho de aguda, briga de guiné Faz pantalho grande e trazer o axé Galho de aguda, briga de guiné Cuidado, hein, o povo Faz pantalho grande e trazer o axé Galho de aguda, briga de guiné No pescoço, né? Faz pantalho grande e trazer o axé Deixa todo mundo bem, né? Galho de aguda, briga de guiné Faz pantalho grande e trazer o axé Passa demais da escada, não Sempre pé direito na frente Galho de aguda, briga de guiné Faz pantalho grande e trazer o axé Galho de aguda, briga de guiné Vai pantalho grande e trazer o axé Se deixar o cachimbo cai, cumpadi Vai! Galho de aguda, briga de guiné Só que o tatalho grande e trazer o axé Galho de aguda, briga de guiné Faz mandado grande e trazendo a cheia